Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Lieber e narrado por Lea Farr. A democracia nos leva à barbárie. No final de 2018, o grande filósofo libertário Hans Hermann Hoppe publicou seu livro mais recente, intitulado Getting Libertarianism Right, ou, em português, Entendendo o Libertarianismo. Nesse livro, há quatro ensaios, um dos quais é sobre a democracia. É esse ensaio que vamos discutir aqui. A democracia é a vaca sagrada do nosso sistema político atual, uma ideia considerada acima de qualquer crítica. Ela é entendida pelo Sr. Bovino Gadoso Médio como o antônimo de ditadura, quando, na verdade, ela é uma forma sutil de ditadura. Aqui no canal tem um vídeo muito bacana sobre isso. Quando puder, assista que vale a pena. Pois bem, em seu ensaio, Hoppe começou explicando por que há conflitos no mundo. Você já parou pra se perguntar isso? Por que entramos em conflito? Isso acontece quando duas ou mais pessoas tentam usar o mesmo recurso, ao mesmo tempo, para fins mutuamente exclusivos. Por exemplo, se eu e você estivermos embaixo de uma macieira, morrendo de fome, e nós dois quisermos comer a única maçã que ainda está na árvore, teremos problemas. Essa maçã é um recurso, e como tal, é escassa. Apenas um de nós poderá comê-la por inteiro. Saciar a minha fome e a sua fome são fins mutuamente exclusivos. O que vale para a maçã, vale para os demais recursos. Logo, a fonte dos conflitos é sempre uma só, a escassez de recursos. Hoppe deduz logicamente que para evitar conflitos, os recursos devem ser privados, isto é, controlados exclusivamente por um indivíduo, ou uma associação de indivíduos. Nesse caso, os propósitos de cada agente podem ser diferentes, e mesmo assim, nenhum conflito irá surgir com quanto suas ações envolvam apenas o uso de seus próprios recursos. As duas únicas maneiras de alguém possuir um recurso legitimamente são por meio de apropriação original ou de trocas voluntárias. Demonstramos que não queremos conflitos ao argumentar com outra pessoa. Ao fazermos isso, automaticamente reconhecemos a propriedade privada. Afinal, se não somos donos de nós mesmos, por que perder tempo argumentando, não é mesmo? E se somos donos de nós mesmos, temos o direito de buscar nosso bem-estar, usando os recursos que adquirimos legitimamente. Assim, o próprio ato de argumentar já implica o reconhecimento de nosso direito à propriedade privada. Hoppe considera esse raciocínio irrefutável do ponto de vista lógico e, portanto, verdadeiro a priori. Assim, diz ele, se quisermos viver em paz com nossos semelhantes, há apenas uma solução, o respeito à propriedade privada. Possuímos o direito de não termos nossa propriedade atacada, isso inclui até mesmo nosso próprio corpo. A rigor, esse é o único direito que temos. Daí, deduzimos que o direito à propriedade é uma lei natural. Natural? Porque ela surge espontaneamente, graças à nossa capacidade de argumentar e entender que recursos são escassos. Esse direito à propriedade privada faz parte da categoria ontológica ser humano. Todos nós, e apenas nós, o possuímos. Se essa lei natural surge espontaneamente, então uma norma não depende da bênção de políticos para ser justa ou válida. Portanto, toda lei feita pelo homem não é lei, mas sim apenas legislação. Essa legislação é uma perversão da lei. Ordens, comandos, exigências, enfim, rabiscos arbitrários em guardanapos sujos, que não nos levam à paz, mas sim a conflitos. Olhe para o nosso glorioso congresso, por exemplo. Não é isso que vemos quando o poder legislativo aprova alguma coisa? Tendo entendido isso, fica fácil identificar a causa de quase todos nossos problemas, a monopolização da justiça. Para Hopper, esse é o pecado original, o apontamento de uma agência, e mais nenhuma, como o juiz final de todos os conflitos, incluindo os conflitos envolvendo ela mesma. E que agência é essa? Sim, os mais perspicazes acertaram. É o Estado. Hopper define o Estado como o detentor do monopólio dos julgamentos e da agressão em um dado território, que não foi adquirido nem por apropriação original, nem por troca voluntária. Ao Estado, e a mais ninguém, é permitido julgar seus próprios atos e aplicar violentamente suas sentenças. O Estado proíbe qualquer um envolvido em uma disputa consigo mesmo de procurar um árbitro externo. A monopolização de um serviço sempre leva a preços maiores e qualidade menor. Não é diferente no caso do monopólio judicial. Temos, assim, uma queda na qualidade das leis, com a lei natural sendo progressivamente substituída por uma legislação estapafúrdia parida por políticos. Ou seja, perversões da lei. De forma previsível, o Estado usa sua posição de tomador de decisões para iniciar ou provocar conflitos com proprietários legítimos, expropriando-os sem dó nem piedade, e de maneira fria, cínica e cruel. E ainda os faz pagar por esse serviço de expropriação, humilhando-os duplamente. Com isso, toda propriedade privada se torna propriedade fiat, isto é, concedida pelo Estado. No máximo, ela é apenas provisoriamente privada e deixada por hora sob o controle particular, até que alguma legislação estatal decrete o contrário, criando um ambiente de incerteza legal permanente e aumentando a preferência temporal da sociedade. E aqui, Hoppe começa a chegar ao ponto central de seu ensaio. O desvio progressivo da ordem natural, a crescente erosão de todos os direitos de propriedade e o crescimento correspondente dos poderes regulatórios do Estado desencadeiam um processo descivilizatório. Esse processo, que começa com o estabelecimento do Estado, tem sempre um único sentido, o de moer liberdades, ainda que possa se mover em velocidades diferentes, conforme o local e o momento. Mas esse processo é acelerado quando o Estado se transforma em uma democracia. Essa transformação não envolve nenhuma mudança no que é mais importante, a monopolização da justiça. Entretanto, um Estado democrático traz dois problemas adicionais. Um, a possibilidade de ingressar no núcleo do Estado e se tornar um político fica aberta a qualquer adulto. E dois, os vencedores exercem seu poder por um curto período. Inevitavelmente, continua Hoppe. Isso leva a uma aceleração sistemática do processo descivilizatório e nos empurra cada vez mais rápido para a barbárie. E por que isso acontece? Veja bem, a inveja é uma das mais poderosas forças descivilizatórias. Não por acaso, quase todas as religiões a condenam veemente. Em um Estado, é dada a algumas poucas pessoas a permissão para que cedam a essa tentação por um período indeterminado e usem a legislação para extorquir a população via impostos. Assim, elas podem saciar esse desejo pelos bens alheios, enriquecendo a custa do trabalho dos outros. Mas é apenas em uma democracia, com sua entrada livre e restrita ao núcleo estatal e com seu curto período para aproveitá-lo, que todas as restrições e inibições morais ao roubo legalizado desaparecem. Todos são livres para caírem em tentação e proporem as legislações mais esdrúxulas possíveis para ter vantagens às custas dos outros. Enquanto em uma sociedade libertária, com sua ordem natural, investiríamos nosso tempo produzindo e consumindo, em um regime democrático, uma parcela cada vez maior de nosso tempo é gasta em discussões políticas, algo que apenas nos desgasta e emburrece. O sistema é tão perverso que até aqueles que se opõem a ele são obrigados a gastar porções consideráveis de seu precioso tempo em atividades improdutivas. Atividades políticas, para se defender dos ataques dos demais. Além disso, graças às eleições recorrentes, a politização da sociedade nunca acaba. Ao contrário, é constantemente reiniciada e incentivada. A incerteza jurídica aumenta ainda mais, assim como a preferência temporal. Tendemos a pensar cada vez mais no curto prazo. E no processo de competição política, os que são mais inescrupulosos e demagogos têm mais chances de serem bem-sucedidos. A democracia nos leva a graus cada vez maiores de corrupção. Com a entrada livre, a resistência contra o Estado diminui. E ele cresce incessantemente. O número de funcionários públicos aumenta sem parar. Os intelectuais são comprados com bolpudas verbas e defendem a democracia com unhas e dentes. A lealdade dos mais pobres e vulneráveis é facilmente assegurada com programas sociais, ao mesmo tempo que os empresários corporativistas são corrompidos por meio de subsídios e privilégios. Conflitos entre grupos sociais são artificialmente criados como forma de promover a divisão e facilitar conquistas. No topo do sistema democrático, há uma miríade de políticos coordenando o espetáculo. Se fossem medidos pelos padrões da lei natural, esses políticos seriam considerados quase sem exceção culpados direta ou indiretamente de uma infinidade de crimes como assassinato, invasão, expropriação, roubo, fraude, receptação, entre outros. E todos esses crimes perpetrados em uma escala colossal. Cada nova geração de políticos parece ser pior do que a anterior. Vão inventando tantas perversões novas que nos fazem sentir saudades dos políticos do passado. Segundo Hopper, todos esses políticos deveriam apodrecer em prisões ou, no mínimo, pagar indenizações a todas as suas vítimas. Mas, ao contrário, no circo democrático, desfilam em público, à plena luz do dia, e se proclamam de forma pretenciosa e arrogante como bons samaritanos, os servidores públicos desinteressados, benfeitores da humanidade e salvadores da civilização. Na democracia, todo esse espetáculo patético atinge seu apogeu. E aqueles que são explorados por esses parasitas ainda são levados a brigar entre si, defendendo este ou aquele político, e cultivando a ilusão de que suas participações fazem alguma diferença. Em uma espécie de novilingua George Orwelliana, políticos estipulam que agressão, invasão, assassinato e guerra são autodefesa, enquanto a autodefesa sim que é agressão, invasão, assassinato e guerra. Na democracia, a liberdade vira coerção, e coerção vira liberdade. Investimento vira consumo, e consumo vira investimento. Papelzinho colorido é considerado dinheiro, e dinheiro é considerado pirâmide. Impostos são o preço que pagamos para viver em sociedade. Isso a negação é crime. Produtores são tratados como parasitas, e parasitas são tratados como produtores. Enfim, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Nenhuma de nossas liberdades está garantida em uma democracia. Lembre-se do que estamos vivenciando neste exato momento. Estamos proibidos de nos socializar, de nos divertir, de nos deslocar, de praticar o comércio e até de trabalhar. Isso não aconteceu em uma monarquia absolutista, ou em uma ditadura totalitária nazista ou comunista. Não, isso aconteceu em um estado democrático de direito. Como Hopper coloca no título de outro livro seu, a democracia é o Deus que falhou. Mas anime-se, esse falso Deus está com seus dias contados. Se a democracia nos leva a barbárie, a vendoura sociedade de leis privadas nos levará à verdadeira civilização. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.